Bem, uma vez selecionado ou separado em dois planos, sendo um plano para as ruas e outro plano para colocar os prédios, agora nós vamos pegar o plano onde serão as ruas e fazer um mapeamento. Então, para isso, nós vamos entrar aqui, aqui já está separado em duas layers. Trabalhar só com a layer onde estão as ruas. Vamos fazer novamente, vamos fazer um mapeamento aqui das ruas. Project From View. É hora que você ver esse mapeamento de perto. Deixa eu selecionar tudo. Você está vendo que ele faz todas as ruas assim. Como eu quero utilizar apenas uma imagem, deixa eu ver se eu já baixei a imagem aqui. Espera aí. Se eu quiser usar essa imagem aqui para a rua, para mapear a rua, para que ela saia legalzinha, e vou botar ali para você ver a textura funcionando. Veja só, ela está toda espalhada porque o mapeamento está bem aqui no meio. À medida que eu amplio, você vai vendo o efeito ali do mapeamento, não é? Mas o que eu quero é que cada rua tenha a largura desse mapeamento. Então, imagina o seguinte, eu vou ampliar bem e que eu centralizasse, vai mais ou menos assim. Bom, no sentido vertical, até que algumas ruas ficariam, uma única rua na realidade ficaria correta, as demais ficariam assim meio tortas, essa aqui é errada. Então, para fazer isso de maneira eficiente, eu vou separar esta malha em duas. Ok? Para fazer isso, vou explicar já. Primeiro, no modo de edição aqui, vamos trocar aqui para seleção de vértices, acho que é melhor. para selecionar, nós vamos selecionar todas as partes horizontais, deixa eu colocar aqui, tem um Z fica melhor. todas as ruas que estão na horizontal, acho que é melhor selecionar por face, vamos assim. Aí você enxerga as partes na horizontal, então vamos lá. Ok? Então, aí estão todas as ruas horizontais. Vamos separar, aperta P e aí agora eu tenho duas malhas, uma malha para horizontal e uma malha para vertical. Ok? Muito bom. Agora, por último, eu vou pegar todas as intersecções, ou seja, onde uma rua encontra com a outra e separar em uma terceira malha. Então, o que nós vamos fazer? Tira a seleção, pegar sempre esses encontros das ruas aqui e criar uma terceira malha. Vou colocar a seleção C também, talvez fique mais fácil. Vou colocar assim, talvez fique todo esse trecho aí. Ok? Todos os encontros entre ruas. Opa, esse não precisa. Ok? Então, agora a tecla P, ESC, P e seleciona. Então, agora eu tenho horizontal, vertical e ainda tenho as intersecções. Vamos chamar aqui o plano horizontal de... vamos dar um nome aqui. Horizontal. Rua. Ok? Ou vamos fazer diferente. Rua horizontal. Vamos pegar outra aqui. Rua vertical. Rua vertical. E... Rua, cruzamento. Então, vou ter três malhas para ruas. Vamos texturizá-las da seguinte forma. Começar pela horizontal. Modo de edição Seleciona todas as pastas horizontais Que eu já tinha mapeado Lembra que eu mapeei As três Então, as horizontais estão aí Agora o objetivo é colocar uma sobre a outra Então vamos lá Aqui Aqui E aqui Vou fazer um negócio bem Bem perfeito mesmo Vamos ampliar bem aqui E alinhar Todas as três linhas Assim lateralmente Então Seleciono aqui assim Size Y0 Desmarca com A Vamos voltar Size Y0 Confirma Desmarca com A, B Aí você marca tudo Size Y0 Confirma Botão esquerda do mouse A Tira a seleção B Seleciona novamente S Y0 Confirma com Enter Então agora Elas estão perfeitamente alinhadas Marca tudo agora E nós queremos mapear aqui Para isso Vamos rotacionar Segura o control Que ela faz o snap E aí você pode colocar exatamente sobre a rua Aqui Posiciona assim Size X Vou pegar um pouquinho De lateral do asfalto Vamos ver como é que está ficando Põe aqui No modo texturização Você já vê que todas as ruas Nesta direção estão todas perfeitamente mapeadas Só falta com as verticais agora Seleciona-las Volto para o mapeamento aqui Seleciona tudo com A E aí aparece todas as ruas verticais Vamos pegar e fazer a mesma coisa Vou pegar essa que está mais fácil Aliás Desmarca tudo Vou pegar essa aqui Coloca aí Desmarca e vai colocando Pode parecer um pouco chatinho essa etapa Mas o mapeamento fica perfeito Deixa eu ver Só mais dois Faz ele para cá Vamos deixar bem alinhado Perfeitamente Marco uma linha Toda a lateral Size X Zero Confirma com Enter Extremidade de cá Size X Zero Confirma Sempre você Seleciona individualmente Cada uma das linhas Size X Zero Confirma Beleza Vamos colocar agora sobre a rua Marca tudo com A Posiciona ali E agora vamos olhar de perto GX Size X Vamos olhar como ficou o mapeamento Olha lá que legal Todas as ruas verticais e horizontais estão legais Agora só as intersecções por último Então Aqui são os cruzamentos Veja como é que eles estão aí Tudo espalhado Então Vamos pegar Você pode fazer o seguinte Poderia simplesmente dar um size Diminir bem Opa Diminir bem pequenininho Todos eles Vou fazer alinhamento também Deixar bem pequeno E vir aqui Jogar em cima de uma área cinza Veja o que vai acontecer lá Toda a área de cruzamento Deixa eu ver Já é o suficiente Não precisa tomar muito tempo com isso aqui Quase não vai ter percepção E está ótimo Nossa Nossa rua Beleza Bom Já Mapeamos A rua Mapeamos Os prédios Distribuímos o nosso Nossos prédios Pela cidade todinha Vamos ver aqui Como é que está a cidade Olha que legal Olhando assim pelo alto Você já tem a rua Cidade com ruas Está vendo? Bem interessante Legal Então agora nós vamos parar Por aqui Esse Tutorial E aguarde a próxima etapa E aí Tchau